Aí pessoal, a semana que passou eu não gravei nenhuma música que tinha ensaio da banda e eu escolhi justamente uma música que eu escolhi para tocar com a banda Meus Bons Amigos do Barão Vermelho Quero saber, cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes Nossos sonhos, realidade, todas as vertigens, crueldades Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar O bem que fez pra mim Assim, assim Me fez feliz Assim O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Meus Bons Amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Somos nossos ombros, aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar O bem que fez pra mim Assim Assim, assim Assim, me fez feliz Assim, o amor sem fim Não esconde o medo De ser completo De ser completo Assim, assim É a minha vida E a minha vida Que faz vingar toda a vontade que faz vingar E a minha vida E a minha vida E a minha vida Tchau.